Bom, tá aí ó, temos aqui um FF fortíssimo, que é SA? SA3, fortíssimo SA3, é um amplificador, setorizador de som, desculpa, pra música ambiente, fiz umas ligações aqui precárias, é o que eu tinha aqui no momento, então pus aqui um, dois, três canais diferentes, vamos pôr aqui pra rodar, rodando, baixar o volume, ligando, ele é 110, 220, e aí o que eu posso fazer? Tá aqui, tá tocando aqui, tocando nesses daqui, lógico, esses alto-falantezinhos são de telefones desmontados, né? Então não tem aquele performance, né? Então aí, eu posso setorizar num ambiente comercial, né? Onde eu posso, onde eu quero colocar mais ou menos volume. Solta aqui, ó, num canto, no outro canto, qual que é? Não sei, no outro canto. Aí tem controle de graves. Controle de agudo. Essa aqui é o controle da entrada principal, da entrada principal não, aqui no caso eu tô entrando com auxiliar 1, que é um auxiliar P2, que ele tem lá atrás. Eu tenho a entrada P2, esse aqui, tem a entrada RCA e tem a entrada de microfone, né? E ali a chave comutadora 110, 220, né? Ele trabalha em ambas as tensões, basta você delimitar o que você quer. Então aqui eu tenho, como eu falei, auxiliar 1, que é o P2 e o RCA. Mudando pra cá, eu entro microfone, se eu quiser fazer algum anúncio, né? Por microfone. E aqui o outro. Ah, o microfone, o ganho de microfone, ó. Né? Aqui é o ganho de microfone, eu não tenho microfone pra testar aqui. Esse, ó, o falante aqui não tá muito bom, não. Esse daqui, ó. Cortar ele aqui. Então tá aí, ó, aparelhinho funcionando. Tá aí, ó. Aí, ó, funcionando, bonitinho, ó. Vamos, tá aí?